Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje vamos contar um pouquinho sobre o filme chamado Ninguém Sai Vivo. Bom pessoal, Ninguém Sai Vivo é um novo terror original da Netflix que estreou hoje na data de publicação desse vídeo e que é um filme que tem algumas coisas bem interessantes para se comentar e que tem um final mais interpretativo. Sendo assim, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Normalmente eu faço uma sinopse do filme, depois eu entro em alguns pontos que eu acho que são interessantes de se comentar e finalizo o vídeo. Mas hoje eu vou colocar, digamos assim, um terceiro bloco nessa história onde eu vou falar um pouquinho da minha interpretação do final do filme. Claro que a interpretação é algo subjetivo, então eu vou falar um pouquinho sobre o que eu entendi. Sendo assim, se você ainda não assistiu o filme, continua aqui nesse vídeo porque até o segundo bloco, digamos assim, até os pontos que eu destaco, vai ser uma parte sem spoilers. E antes de entrar na parte sobre o final, onde vai ter spoilers, eu aviso para vocês. É claro que se você não se incomodar com spoiler ou já assistiu o filme e quer saber um pouquinho sobre o final, ter uma interpretação também, um pouco mais, digamos assim, ampla para poder discutir, falar o que você achou, entender um pouquinho do que eu achei, a gente conversa nos comentários, fique até o final do vídeo, beleza? Sem mais delongas, então, eu peço para você se inscrever no canal, se você não é inscrito ou inscrita. Deixa o like aqui nesse vídeo porque o like de vocês fortalece muito o trabalho. E também dê uma olhada na descrição para poder me seguir no Instagram e para conhecer os meus livros, que para quem não sabe, eu sou escritor, no caso, o Sunamo é uma fantasia, enquanto cada segundo valioso é um suspense policial. E também para conhecer o meu conto, que eu lancei na semana passada, que é um conto de terror, apenas 18 páginas, super baratinho, apenas R$ 1,99 o e-book na Amazon, ele se chama O Contorno da Escuridão. Se vocês pegarem o livro, lerem, abaliem lá na Amazon, né, para dar uma força, e também me mandem mensagem falando o que vocês acharam, as suas impressões do livro. É sempre bom receber o feedback, beleza? Bom, vamos começar, então, com a sinopse. Aqui, a gente vai acompanhar a história da Amber. Ela é uma jovem imigrante, dá-se a entender que ela é do México, provavelmente, e, no caso, ela está ali agora em Ohio, Cleveland. Sendo que ela está nessa cidade de maneira ilegal, né, ela não possui documentos, ela não é uma cidadã estadunidense. Então, ela está tendo que se virar para arrumar alguns trabalhos, né, de forma informal. Então, ela acaba não recebendo bem, ela acaba não tendo muito dinheiro, ela acaba se hospedando em locais que aceitam, né, pessoas sem pedir identificação nem nada, mas, obviamente, são locais mais afastados, em áreas periféricas, locais, digamos assim, minimamente duvidosos. E é exatamente em um desses locais que ela se hospeda que as coisas vão começar a piorar para o lado dela. Primeiro, porque, aos poucos, ela vai perceber que o dono desse local não fala, a verdade, sobre tudo. De início, ela fala que apenas ela e mais uma moça estavam hospedadas ali, mas, rapidamente, ela começa a perceber a presença de outras mulheres. Depois, aos poucos, ela começa a ter algumas impressões sobrenaturais, sobre o local, começa a ver um outro cara ali dentro, bem como começa a ter alguns sonhos, algumas, digamos assim, visões relacionadas à sua mãe, que estava doente e que faleceu há pouco tempo. E, em meio a todo esse caos, a gente vai acompanhar uma história de terror sobrenatural e também de terror social. A sinopse é basicamente essa. Agora, vamos comentar um pouquinho sobre alguns pontos interessantes a serem destacados. Aqui, a gente tem um filme cujo qual é a primeira obra do diretor. E ele começou muito bem, porque o filme, ele consegue trazer um estilo de terror muito atmosférico, que não é um terror para todo mundo, isso tem ciência, né, todo mundo que gosta desse estilo de terror, porém, que é um terror que, particularmente, eu curto muito. Ele não aposta tanto em jumpscares. Existe um ali, outro aqui, mas, no geral, ele está muito mais interessado em ir criando uma climática, um ambiente tenso, um contexto tenso de que se passa a história. E isso é feito tanto na parte social, porque a gente começa a ver nossa protagonista numa situação cada vez mais difícil socialmente, né, porque ela vai se enfrentando em problemas, vai tendo situações que vão complicando a sua situação ali como imigrante ilegal, bem como na parte sobrenatural. A gente sempre vai vendo ali aos fundos, um fantasma aqui, outro ali, nada que vai dar um jumpscare, assim, de cara, mas, muitas vezes, a gente fica olhando ali no escuro, na sombra, tentando achar uma silhueta. Eventualmente, né, isso fica um pouco mais agressivo, mas é muito, aos poucos, muito lentamente, um estilo de terror que me lembrou, não comparando, calma, mas me lembrou um pouquinho o estilo de direção lá da Maldição da Residência Hill. Esse esquema de você ficar olhando no fundo, achar que está vendo alguma coisa ou não está. Inclusive, eu acho que foi até uma inspiração para esse diretor, porque, no final dos contos, a Maldição da Residência Hill meio que se tornou, né, um clássico moderno do terror, digamos assim. Bem como lá no último ato, no terceiro ato, as coisas ficam um pouco mais dinâmicas, ficam um pouco mais aceleradas, muda-se, né, devido ao clímax, e o estilo do terror passa por uma parada um pouco mais fantasiosa, sobrenatural, que beira até mesmo um estilo parecido com o Guilherme Doutoro, principalmente por causa da criatura que aparece. Lembra bastante, né? Porém, claro, de forma com menos investimento. Dá para ver ali um CGI, dá para ver que fica um pouquinho deslocado, mas, ainda assim, nada que vai incomodar tanto. Então, em questão de direção, eu acho que o filme mandou muito bem. É claro que ela não é isenta de defeitos. O filme, apesar de ele ter apenas uma hora e 27, ele é lento. Como eu falei, a lentidão faz parte da criação dessa atmosfera, mas, em determinados momentos, o filme fica repetitivo, principalmente em relação aos sonhos barra bisões que a Amber tem em relação à sua mãe. Acontece uma vez, a gente entende ali o contexto, acontece uma segunda vez, aí depois uma terceira, uma quarta, e começa a ficar um pouquinho cansativo de ver sempre aquela cena. Uma primeira vez que ela tivesse acontecido, com mais as questões do recado, que ela sempre fica escutando no celular, e depois, lá no final, quando essa cena aparece novamente de maneira um pouco mais construída, por assim dizer, já seria o suficiente. Então, é um filme que teria se beneficiado ali, talvez se tivesse enxugado uns 10, 15 minutinhos, seria um filme ali com, talvez, 65 minutos, 70 minutos no máximo. Mas, ainda assim, eu acho que teria sido legal. As atuações, como um todo, são boas, e o roteiro, apesar de direto, simplório, e dar uma complicadinha, digamos assim, mais para o final, ele funciona bem para contar aquela história. No geral, Ninguém Sai Vivo é um bom terror da Netflix, um bom terror atmosférico. Se você curte esse estilo de obra, vai fundo, porque eu acho que você vai ter aqui uma boa obra para você se divertir, uma boa obra para quem é fã desse tipo de terror. Não é nada revolucionário, não é nada de outro mundo, mas é um filme que tem vários pontos positivos, desde a atmosfera, a atuação, direção também. Beleza? Dito isso, agora vamos entrar para a parte com spoilers, onde eu vou falar um pouquinho da minha interpretação do final do filme. Então, se você ainda não assistiu e não quer receber spoilers, pode fechar o vídeo por aqui. Eu agradeço demais a sua audiência. Sem mais delongas, vamos então começar a falar sobre o final. O que mais pode confundir o pessoal no final do filme é a visão que a Amber teve da mãe, que é aquela visão do hospital que assombra ela, porque ali a gente tem, digamos assim, uma versão estendida dessa visão, uma vez que a Amber vai lá e acaba sufocando a mãe. Essa parte é a parte mais aberta do filme, onde a gente não sabe exatamente se aquilo aconteceu ou não, porque o filme não deixa claro. E aqui a gente vai ter então dois caminhos para se tomar. Se aquilo é uma visão relacionada ao passado, ou seja, um fato que efetivamente aconteceu, a gente não está acompanhando uma heroína propriamente dita. A gente está acompanhando então uma anti-heroína, uma pessoa que assassinou a própria mãe. Isso torna o filme ainda mais macabro, ainda mais sinistro, porque aquela pessoa que a gente cria empatia, que a gente, digamos assim, está torcendo para ela ao longo do filme, tanto na parte social quanto na parte de fugir daquele lugar sobrenatural, a gente percebe que ela não é tão boa assim. Inclusive, isso poderia ser corroborado pela questão dela, por exemplo, não querer chamar a polícia. É claro que ela não quer chamar a polícia por ser uma imigrante ilegal, mas poderia se pensar que ela também não quer chamar a polícia pelo fato de que, como ela sufocou a própria mãe, isso provavelmente teria aparecido nos autos, no laudo, ali na hora da perícia médica, afinal tudo ter constatado que a mulher foi morta de maneira, perdendo o ar, de ver, sufocando. Então, ela poderia ser uma suspeita. Mas esse não é o caminho que eu necessariamente tomo, não é essa minha interpretação. Eu apenas coloquei essa vertente porque eu acho que é algo interessante de se pensar. A vertente que eu tomo é que aquela cena especificamente não aconteceu. Ela não matou a mãe. Mas o que ocorre? A Amber, ao longo do filme, é dito várias vezes que ela abriu mão de anos da vida dela para poder cuidar da mãe. E isso é algo que amargura ela, é algo que incomoda ela. Só que isso é um sentimento muito dúbio, muitas vezes. Por quê? Ela ama a mãe, ela gosta da mãe, mas o fato que a mãe está ali doente durante tanto tempo vem consumindo a vida da própria Amber. E, eventualmente, ela pode ter pensado que seria melhor se a mãe partisse logo para que ela pudesse tocar a vida dela, poder tocar a vida dela, sem ter que se preocupar mais com a mãe. Porém, esse tipo de pensamento, que muitas vezes pode surgir de maneira, digamos assim, natural, de maneira espontânea, sem que a pessoa queira necessariamente pensar naquilo, apenas surge, pode ser um pensamento que perturbe a pessoa. Porque, no final das contas, ela vai olhar para si mesma e pensar, caramba, estou querendo a morte da minha mãe? Estou desejando a morte da minha mãe? Não que necessariamente ela esteja desejando isso. Na verdade, o que ela estaria desejando é poder tocar a vida dela, continuar a vida dela. Mas, isso é algo que, obviamente, pode mexer com o emocional e psicológico de uma pessoa. Não é tão incomum assim ver pessoas que estão ali cuidando, muitas vezes, de um ente, de um amigo querido, de maneira que a pessoa está ali precisando de muitos cuidados, precisa de muita atenção, etc. A pessoa pode concentrar numa dualidade, do sentimento de querer tocar a vida, mas também de não querer abandonar a pessoa ali. Então, eu acredito que aquela representação, dela ter, digamos assim, dito não para a mãe, de não ficar ali, de, eventualmente, né, ter sofocado ela na visão que ela teve, é porque, talvez, ela se culpe por, digamos assim, ter ficado aliviada da mãe ter partido. Ela, a mãe dela, morreu, né, do hospital, depois de muito tempo, e ela se culpa por isso. O fato dela se culpar por isso é como se ela colocasse a morte da mãe nas costas dela. Então, ela não consegue viver em paz consigo mesma. Isso, eu acho, né, que é a interpretação que eu levo, porque, no final das contas, conversa mais com essa parte social do filme. Porque, quando a gente tem lá, agora, o final da obra em si, quando ela vai sair da casa e o pé quebrado dela, né, o tornozelo, volta ao normal, bem como algumas veias começam a ficar destacadas nela, bem como eram lá no irmão, né, do Red, aqui a gente vai ter, então, que ela entrou no ciclo, digamos assim, daquela caixa, né, aquele artefato antigo que esconde a criatura ali do final, como a gente tem dito na obra, primeiro, o pai do Red, né, tava possuído pra aquela caixa, depois, isso passou para o irmão do Red, que tinha uma doença muito grave e começou, digamos assim, poder viver por causa daquela caixa, né, ou seja, entregando sacrifícios pra ela, e agora, a Amber tá ali, digamos assim, ocupando o local. É como se fosse um ciclo vicioso que sempre tá se repetindo, de violência. Então, ela é meio que obrigada a ficar ali, porque agora ela faz parte desse ciclo, e é ela que vai ter que trazer o sacrifício pra caixa. Como vão ser esses sacrifícios, aí cabe a ela, no final das contas, ela, por exemplo, né, pegou o próprio Red e deu o sacrifício ali, né, foi por isso que ela conseguiu curar o tornozelo. E isso conversa com a parte social do filme, porque quando a gente para pra olhar como que ela foi tratada ao longo do filme todo, né, ela abriu mão da vida dela pra poder cuidar da mãe, ela não tinha condição, né, de ter uma vida digna, porque ela foi pros Estados Unidos pra cuidar da mãe e depois tava lá sem dinheiro, sem condições, não tinha, né, a quem recorrer, tanto é que ela foi recorrer a um primo da mãe, ou seja, um parente que ela nem conhecia direito, ficava num emprego informal, um subemprego, né, então a gente percebe ali também uma crítica social a empresas que contratam pessoas, não dão direitos, não dão garantias, não dão absolutamente nada, tanto é que ela é demitida e não tem direito nenhum, ela simplesmente fica vendo navios, então pode-se conversar com essa questão da pessoa ficar abandonada e necessariamente ter que tomar atitudes que ela não gostaria de tomar, ter que fazer coisas pra sobreviver que ela originalmente não gostaria, mesmo sendo uma pessoa boa, é uma pessoa que tem seus dramas pessoais e também seu drama social ali apresentado, então acho que o filme conversa também um pouquinho mais com esse lado, né, mas são dois caminhos que eu apresentei, né, duas interpretações, eu fico um pouquinho mais com a segunda, mas eu entendo que o filme permite essas duas interpretações e até outras que eu talvez não tenha captado, sendo assim, se você também, né, teve alguma interpretação parecida ou alguma outra quer agregar alguma coisa, vamos conversar aqui no comentário, sempre de maneira educada, claro, né, sem atacar ninguém, porque como eu falei, o filme é interpretativo mesmo nesse final e é sempre bom a gente conversar, trocar ideia pra enriquecer o debate, beleza? Então eu vou fechar esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, se inscrevam no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais. Não se esqueçam, né, que embaixo aqui tem o meu Instagram, me segue lá e também o link para os meus livros e para o meu novo conto. É isso, então, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!